Eu já havia anunciado que voltaria a este assunto, a movimentação imobiliária, ou seja, a especulação imobiliária ou não, o que acontece em uma arma. Por quê? Nós tivemos nos últimos dias o anúncio do Prêmio Nobel da Paz, quando tivemos três americanos que ganharam, que venceram e que já há algum tempo fizeram algumas previsões e colocaram o Brasil numa chamada bolha imobiliária. Acontece que no Rio de Janeiro, por exemplo, ou São Paulo, algumas regiões, num determinado período bem curto, agora, recente, os imóveis sofreram alterações de quase o dobro do valor. Bom, mas o que interessa mesmo é a gente trazer este assunto aqui para o Marama. Este é um assunto que levaria muitas horas para a gente conseguir trabalhar bem e até chegar a algumas conclusões, até trabalhar um pouco mais. Mas, vamos lá, algumas informações são interessantes neste momento, que este assunto ganha esta condição de divulgação maior. Mas, aqui no Marama, nós temos duas regiões que chamam a atenção. Nós temos uma região importante, que é ali próxima do lago, esta região vai do lago Aratimbó até o Trevo, que agora estão fazendo uma trincheira, e que anuncia alguns empreendimentos. Aliás, estes empreendimentos anunciados, alguns de caráter particular, iniciativa privada e outros de iniciativa pública, como a rodoviária, por exemplo, e também tem iniciativa até comunitária, no caso do OPECAM. Bom, o que a gente pode observar? Que, mesmo passado algum tempo, é uma região que não tem o mesmo desenvolvimento, a mesma ocupação, como acontece em outras regiões da cidade. A gente ainda observa muitos vazios, alguns espaços ainda não foram totalmente ocupados. Alguma coisa que faz com que estes terrenos não sejam ocupados. E a outra região que chama a atenção, numa situação bastante diferente, é a que vai do Trevo, onde está hoje funcionando a UEM, até o conjunto Sonho Meu. Esta região já tem uma situação completamente diferente. A gente já observa uma ocupação intensa, muito mais construções, casas. E o que chama a atenção também é que, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que é uma proposta do governo federal de financiamento, ali existem muito mais unidades construídas por iniciativa, assim até isolada, unidades isoladas. Então, ou seja, aquela região proporcionou esta condição. Bom, mas aí vamos lá, o que a gente chega a alguma conclusão. Se uma das regiões teve um desenvolvimento mais intenso, também é caracterizado pelo seguinte, o investimento público em infraestrutura, itens que realmente dão assistência para a população. Então, esse investimento em regiões, principalmente periféricas, eles fazem uma diferença. E o terreno consegue ser oferecido num valor que se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Só que nunca é bom que não se esqueça, eu digo, que o Minha Casa Minha Vida, em algumas regiões da cidade, essas unidades isoladas, são oferecidas com preços muito parecidos a unidades residenciais oferecidas no centro da cidade. Então, algo que precisa ser pensado. Mas, enfim, é sempre a mesma coisa. A pressão da cidade em relação à periferia, aos terrenos, que são chácaras periféricas, que começam a ter valor alterado, subindo demais, e aí fazendo com que os terrenos também subam os valores. E aí nós temos toda essa disseminação de comportamento diferente nas regiões da cidade. Mas é muito interessante que a gente coloque um olhar sobre essas duas regiões da cidade e comece a pensar. Bom, o plano diretor é que precisa interferir. E ele interfere também até nessas questões. Nos investimentos que são feitos, naquilo que se proporciona, na aplicação de regras, como inclusive existe o IPTU progressivo, situações de toda a ordem, que podem ajudar a regular melhor tudo isto.